Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1, versículos 29 a 34 No dia seguinte João viu Jesus que vinha a ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É este de quem eu disse depois de mim virá um homem que me é superior Porque existia antes de mim Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água É para que ele se torne conhecido em Israel João havia declarado, vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba E repousar sobre ele Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água Disse-me sobre quem vires descer e repousar o Espírito Este é quem batiza no Espírito Santo Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus Quantas vezes nós ouvimos na celebração da Santa Missa Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A apresentação feita por João Batista Continua a ressoar pelos séculos afora Através da oração da igreja preparando-nos para a comunhão Para que nos encontremos de verdade Com aquele que é cordeiro e molado Que tira o pecado do mundo Aquele no qual se encontra a graça A vida e a salvação Nós queremos viver a palavra Queremos que a nossa vida também aponte Mostre Jesus para as outras pessoas Somos também chamados a acolher Todas as indicações que nos são feitas Pelas pessoas que dão testemunho dele em nossas vidas Ao reconhecer esse testemunho Nós haveremos de crescer cada dia No conhecimento da salvação Não ficar parados Não se trata de dizer Eu já sei tudo Eu já ouvi tudo Eu já aprendi tudo o que seria possível Não A respeito de nosso Senhor Jesus Cristo Do seu Evangelho Da sua vida Da sua graça Sempre temos mais a aprender Sempre temos mais a conhecer Cada vez que ouvirmos a Santa Missa Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Renovemos a nossa disposição De ir ao encontro de Jesus Cada comunhão durante este ano que começa Seja nova Cada comunhão seja um encontro Como se fosse a primeira A única e a última oportunidade Em nossa vida De participarmos da Eucaristia É palavra De vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto